Música A CIDADE NO BRASIL Estou no pé Estou bem feita Estou bem feita Estou bem feita Estou bem feita Se ofereceu a fruta Que se quer a mamelada É banha, banha, descomilhada Não foi uma né Se não cuidou de cima Não foi uma né Pega, pega mais que roubada Não foi uma né O riscado de uma gelada Não foi uma né Então você Vão já procurando Vão já Vão já É banha É banha É banha É banha É banha Vamos lá. Vamos lá.